Iniciar gravação Guri espera, foi Deixa eu ir pro VIP agora Deixa eu dar um objeto Pra mim, que ele me deu um pet Mentira Mas assim, mas já começou? Assim, ganhando coisas Ai gente Então Vai dar eco, né Eu falei eco Eu sei Chata Gente, essa caneta maneira, saiu de onde? Tá mais de maneira mesmo? Olha, essa cadeira Caneta maneira Essa cadeira, mamãe? Caneta maneira Oi, Sofia Sofia Oi Oi, oi O que é isso? 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 O que foi a palavra que a gente levantou da Ana Júlia essa semana? Afins Não, mas se fala Ah, tu agora pegou A Ana Júlia, ela pegou a mania de falar E tals, né? É, né? Não, é barra Ah, é, não É barra Barra pra coisa Então, barra Não sei o que Barra Aí fala uma palavra Parecida ali com o contexto Afinho, olha só Ai, afins, né? A aposta que a Ana Júlia agora já tem outra palavra Olha, Sofia Ana Júlia Sou a sua maior fã Ana Júlia, posso fazer uma pergunta pra você? Ai, obrigada Deixa eu te chamar alguma vez, Sofia? Ai, desculpa Desculpa, Sofia É o costume de coisinhas pessoais Com outras pessoas E você já comprou Ilhama R Porque a mamãe conseguiu duas Ilhanas Pra descobrir que Ilhama é feia Que Ilhama não é feia, mamãe Hum, olha só Aqui, ó Canal da Mária Que ignorada Eu sou a Mária Aquela da conta da mãe Que é a Flávia A gente lembra? Oi, é A Nini Tem outra conta Ah, Nicole Não, olha que estilo Que a Ana Júlia vai passar o Halloween E aí, Filma A Rolando tá longe Eu sei Mas ela disse não aguentou Não, tipo Eu também já Eu acho que eu também Já vou fazer minha roupinha Quando eu receber roupa Até lá Ela já mudou a roupa Umas 15 vezes Aliás Falta só um mês E alguns dias Aliás, que eu tô com bastante roupa Que bom, né? É, porque não gastei muito Eu só gastei com o que eu tava Eu tava fazendo bastante isso E foi o que não tá Oi, povo bonito Gente, a Ana Júlia É a Ana Peppa Eu sabia, então Era isso que eu ia perguntar Se você era a Ana Peppa Eu não sabia A Ana Júlia Como assim Você não sabia Que ela era a Ana Peppa? Não Que isso Não, eu fiquei tipo Pera Ana Júlia Ana, sempre comendo Nos meus vídeos Tá sempre dando em live Tem a mesma opinião Pera Tem a mesma opinião que eu Aí eu falei assim Tem o Canguru Neon Que a Sofia Me sinto representada Tem o Canguru Neon Que a Sofia Perra Pera também tem Eu Eu juntei as linhas Os pontos e foi Eu descobri que a Ana Júlia Eu ia fazer essa pergunta Nossa, que investigadora Por isso que ela se dá muito bem Como é que é o nome do outro jogo Aquele mesmo Aquele que vocês matam as pessoas Que morre Que o detetive Não, não, não Eu não sou bem Eu não sou boa nesse jogo Só que quando eu inicio Fala o nome Que as pessoas vão entender Eu não sou boa nesse jogo Só que quando eu inicio o jogo Oi Oi na live do Tik Tok Já tem alguém Correndo atrás de mim Com a faca na mão Então eu sempre sei que nem Olha a Ana Júlia Você se achando agora Sou a Ana Peppa Sou famosa Aqui a Marcele chegou Oi Marcele Manda salve pra Lulu Salve Lulu Gente, Ana Júlia na Peppa Outro dia eu tava te stalkeando Eu stalkeei ela o outro dia Eu fui lá Ela comentou um vídeo Ela foi Não, e ela é de sereia Não jogue morder com a Marcele Você vai ficar surdo É só que eu grito Porque como eu disse O morder sempre vem atrás de mim Em dois segundos Aí eu sempre fico Louca O desgraçado vai ter vingança O que é isso? Palavrões aqui não Por favor Ah, eu não gosto da palavra Isso, você tem a palavra Quando eu não gosto da palavra É a palavra Mari, me roubaram uma preguiça FR Como assim, Nicole? Gente, salve Lili Caneiro Olha só, a Ana Júlia falou Descobriu um outro jogo perfeito Color Tubeski perfeito No Conesco Gente, coitada da Nicole Olha a outra Me stalkeando, gente Então, Nicole A gente descobriu Conta pra eles Que a gente descobriu Quem é que roubou O albino Aquele Ai, é pra contar? Ai, é pra contar? Não era pra contar? Ah, não tô Eu disse que não era pra gravar um vídeo Foi Ah, não A gente não tá gravando, né Pro Pro YouTube Esquece, gente Apaga Apaga, deleta Deleta a informação Não vou lembrar do nick dela Tinha uns números Não, mas é pra falar o nick Estou contando Que a gente descobriu quem era Ah, tá Pensei que era pra Ela é lá pra denunciar Eu também descobri Que ela roubou mais gente Gente, ela roubou mais gente Mário, você troca Seu unio adulto F por Robin Normal Macaco normal E unio adolescente normal Com um brinquedo Nem eu posso adicionar Um ovo quebrado Não Ah, Marcelo A gente tem tanta preço Pelo unio, né É verdade A mamãe que tem a preço Pelo unio É, a minha mãe Acho que é o amuleto da sorte Eu acho É verdade Na verdade Só que minha mãe Adora Nossa, gente Divide que o salgadinho Você não Traz água Por dentro Que você tá aí Não Traz água Olha, a Mari falou o seguinte Eu consegui trocar Minha preguiça R por tartaruga normal Tô muito feliz Ah, a Mariana gosta De tartaruga também Ah, eu Não Eu não amo Não, não é só porque Eu amo tartaruga Gente, mano Pelo amor de Deus O que que foi aquele drama Por causa de uma tartaruga Porque coitada Eu amo tartaruga Mas eu só amo Porque eu quero muito fazer nenhum Tô falando, gente Vocês aí lutando pela fome Eu já ganhei aquelas Gente, ninguém liga pra fome Deixa eu ver Ou aquelas era depois da vírgula Mari, comprei o castelo Olha que fina Depois vocês querem ver Vicky comprou um castelo Grandão Tô feliz Vamos visitar o castelo Daí pra Vicky Ai, não Mamãe Olha o quarto Que eu decorei lá Ai, sim Que isso, gente Olha só Fefe deu oi Oi Oi, Fefe Como entra no seu cérebro Ai, não mandou o link, né Tô muito porra também Deixa eu mandar o link Você esquecida mesmo Então, gente Tá tudo certo com as provas Da Mariana, hein É de vocês aí Tá todo mundo estudando bonito Dando show lá na praga Não, e a gente tem que contar um babado Não, tem um livro lá Que a gente quer pra gente ler Sobre mitologia grega Uh, adorando É, eu amei o livro De qualquer maneira Ai, todo mundo pensando Que ia até sexta-feira A gente tava todo mundo Tipo, lendo em dois dias o livro Pra, né Não perder o trabalhinho que ia ter Só que aí Descobrimos que é pra dia 25 Sexta de semana que vem Eu fico com Isso é maravilhoso, hein Aqui, gente Deixa eu apresentar o quarto Que eu decorei Ah, a Estrobela disse Oi, Mari Link tá na descrição Entendeu? Por isso não precisava E, gente, então Eu não terminei de decorar o apartamento Porque tem uma TV no chão, né Se vocês verem Tem uma TV no chão Ninguém liga pra TV no chão Finge que ela nem fala Meu amigo me hackeou O que é isso, me pá? Gente, pera Quando a Júlia disse Ah, não Sai, Maria Fernanda Eu, hein Não, essas duas Tem alguma amizade Que eu não sei se é toque Se é toque A Paola entrou Disse oi, Mari Oi Deixa eu ver Mari Isabel Não é Mari Isabel Aí atrás É Mateus É Mateus? Não é Mateus Gente, eu esqueci Eu também Eu sou velha Eu esqueci A Marcely falou Mari, eu consegui A caravana da bruxa Antes, ontem Ai, que inveja Ai, que inveja Olha essa feia Eu só vou conseguir A caravana Só não Deixa eu ver A Vicky não tá no jogo Diz que daqui a pouco Ela entra Mas ainda vai ficar na live Eu só vou conseguir A caravana lá Dia 165, gente Gente, que amigo é esse? Que hora que tu tem Me hackeou Meu amigo Gente, não é teu amigo Então Não é amigo Olha, a gente Diz que tá na semana De prova E a Fins A Fins deve ser redação, né? Prova é uma coisa A redação é outra Produção textual Desculpa, gente Sou velha Eu sei que é redação, mãe Não Eu só não entendi O que tem a ver Com o que tem a ver Não entendo É porque eu tô dizendo Que prova Eu tô lendo Ela comentou Olha, a Mari disse Eu comprei apartamento Tô muito feliz, Mari Eu tô digitando Sua amiga Outra Mari Ah, é a Mari A Mari A Bia entrou E disse oi Então a Júlia disse Que amou Marcele falou Mari Eu vou jantar Isso aí, Marcele Vai lá Eu quero beber água Meu pai trazendo coisa Não, não quero comer Eu quero beber Tia Mas não deu O que está na descrição Ah, olha Não deu o que está na descrição Mas a Mariana jogou aqui no No chat Ah Eu adoro isso Espera aí, gente Porque a Mariana Dia de live Ela toma 5 litros de água Um torno disso Talvez um pouco mais O pior é que ela foi pegar no poço a água Demora pra calhar Deu que eu consegui pegar no poço Dá pra beber Porque é a impressão que dá É que foi muito longe Lá no poço Pegaram Vai, senta Entendi, gente Não deu nada Ah, essa câmera entrou Ó, a Ana Júlia explicou Que é a situação dela E da Fernanda Sou amiga dela E a gente se odeia E ela me irrita Ainda bem, né Imagina se fosse inimiga Como seria, né Tipo, ela me jogou uma faca Nas costas Algo do tipo Gabi disse o seguinte Oi, fala meu nome, por favor Oi, Gabi Fefe Ela tem vergonha A Fefe É a Fernanda Amiga da Ana Júlia Aquelas pessoas que se amam A Paola disse Não, super se ama A Paola A Paola tá fazendo perguntas Youtube ou TikTok Depende do tipo de coisa que você quer Eu não sou muito acostumada A gravar Não quero saber o qual que eu tenho Eu não sou muito acostumada Olha Eu não sou muito acostumada A gravar vídeo de 10, 5 minutos Então Nesse troço de tempo Eu prefiro o TikTok Aliás Que ele Que era para atualizar É para atualizar Para ter 3 minutos Só que aí Não veio atualização para mim E é, vida Mari Que feio, né Leve E não Oxi Tudo bom, Rafaela Olha só Eu tenho caravana Pelo que você troca A Mari Game Me quer saber Ó Caravana Tu falou que tinha inveja Da tua colega lá Que tem Caravana Eu sei Só que isso é um É aquela banana Não Isso é um Espera, deixa eu te mostrar É um carro, mamãe Tá Eu não troco pé de lei Eu não sou maluca Duda Play Entrou Oi Oi, Duda Essa é a caravana Oi, Duda E esse é o ovo dourado Que eu vou pegar Ó, tem como ganhar Um unicórnio dourado Um grifo Porque ao menos Eu quero ganhar grifo Mas o que eu vou ganhar, mamãe Porque eu sou dourada Um grifo Isso, uma bota a Gabriela Aí pra pegar o negócio Tu vê que ela consegue Ela vai começar a conseguir Um unicórnio Não, não Se der ela vai conseguir Dois unicórnios Olha a Ana Júlia A Ana Júlia gosta de confusão Gente Sabe a Rafaela, mamãe A Rafaela mandou Dar salve pra ela Mesmo que eu seja amiga Salve, Rafaela Salve, Rafaela É, mesmo que a gente Se conheça, sabe Tudo bem O que que tem Para com isso Olha, a Ana Júlia Quer saber se vai ter treta hoje Porque ela gosta de treta Lembra da figurinha Da Ana Júlia? Tá A minha figurinha Da Ana Júlia Ó, a Isabela Falou que entrou Olha, a Vicky Diz que toma Dois unicórnios Que é muita sede Olha, tipo Eu não tenho tanta sede É, a Mariana também Ela tem uma coisa Com água, assim Quando ela tá na live É, eu tô aparecendo Na capa da última live Olha, tô famosa A Mari Viu? A Mari é a Mari Quando a Júlia disse Porém, ela me ama muito Tá falando da Fernanda Ela me ama E tudo é mentira Gente, tá Tá rolando treta Olha só que bacana Tá rolando treta Dos outros agora aqui, Mariana Não é treta Entra aí Não, pera Não, tipo A Ana Júlia hoje Tá maluca A Ana Júlia tá brigando Com a Fefe Mas eu não entendi, gente É sério Me ajuda Meus seguidores me ajudaram Por que que o Unicórnio? Eu não entendi Não entendo mais Ah, é porque ela Ela teve um Um probleminha aí Lembra que o amigo O grande amigo dela Né? Aqui lá O grande, né? Quem me entrou e disse Cheguei Só um porquinho da Índia Só Mari entenderá Verdade Não, essa carvalho vale Mari, tem o Uni do Mal FR O que isso vale? Nossa Se você tiver oferta também Essa é a Ana Júlia Pera, pera Eu tenho oferta Mas a minha oferta é horrível Nossa Então, ele vale até Por um frost nenhum Se você encontrar a pessoa certa No caso, vale muito Uma coruja, se der A Vi que disse que Tá no jogo Mas a minha oferta é uma tartaruga Figurinha minha A Ana Júlia falou sobre a figurinha dela Ai, desculpa Sabe? Oxe Pra não falar que A Alissa Carvalho Só um porquinho da Índia Ha, ha Só Mari entenderá Eu também entendo Tá É Verdade Mariana tá no banho Quem é que tá Mandando mensagem lá Mamãe Eu grito Porque eu tô curiosa Aí eu olho Um porquinho da Índia Dessa Carvalho É uma grande treta entre Olha a Bia Bia me ama Olha o que a Bia mandou aqui Tia, não sai da live Por favor Então Entendeu? Eles chamam Eu não sei porquê Não, tipo Eu sei que eles chamam Porque você é legal Você não entende Dá risonho Dá riso de você Eu sou Eu não sou A Mari disse Não sabe se assiste a live Você fala Eu tô mandando salve Inferno Não, não é pra Gente, é só porque É amiga dela É, tia Jamais permitiria Que ela chamasse Vocês de fato Isso Ah, tá É só porque É uma amiga dela É uma pessoa que ela conhece Desde os 3 anos de idade Isso aí Só por isso Não, minha mãe já tinha me dado Sopra rasta Viu? Já deixe link aqui Já teve treta aí Ana Júlia Pronto Já começou a treta Já tá dando problema aqui É Ah não, a Mari tava perguntando Você acha que eu assisto a live ou jogo? Joga, gente Assiste Hackei amigo Lindo Vou adquirir um Que isso, gente Só se tu for o hacker, né? Então, vamos lá Fala, Bia Tia Não sai da live, por favor Ó, a Ana Júlia comemora Que deu treta aqui Porque tu ficou falando Inferno A Mari falou Eu pensei que tá na casa da minha avó E eu não sei o que que eu faço Me ajuda a Mari Mari quer saber se ela fica na live assistindo Ou se ela vem jogar Ah, olha só Outro dia tu vai pra live Acho que hoje tu joga Fala ali no chat do Ah, eu quero mostrar pra ela Paola tá pedindo pra te seguir Ela no TV Pode deixar, Paola Pode deixar A gente vai te seguir sim Ampola, um, dois, três, quatro Não nada travou Mas vocês não ligam, tá? Trava por quê? Ih, eu desconectei Louca Louca Eu desconectei Tá todo mundo vendo lá O que tu fez? Apareceu? O que que eu fiz? Eu desconectei Bia disse que precisa falar a palavra Oxe, Bia Não fala a palavra É uma menina É, é feio Fala a indicação Tá, estou entrando No magnífico E maravilhoso jogo Posso não dar a treta do Rafael? Hum? Posso não dar a treta do Rafael? Qual que é a treta do Rafael? Aqui Ah, pode Ah Sem nomes Ela já falou o nome É, não Ele nem vai ver Como ele disse De bebezinho Tá Ele disse literalmente O chat do É, não sei Alguém estava acontecendo Sobre a Adopt Um blá 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 Ele literalmente falou No chat da Da minha aula Sendo que Todas As meninas Menos Jogam a Adopt Ele falou Adopt É jogo de bebezinho Eu não pude falar Nada só Que aí Quando ele sair Tchau bebezinho Não aguenta Eu Tchau idiota Porque não deu Sabe Não deu Um dos melhores jogos Que já foi criado Nessa face da terra Olha só Para ele saber Para ele achar Que é de neném Ele jogou É Entendeu Não Na verdade Eu acho que ele nem jogou Sabe Porque ele falou Ai Isso Deu Deu É Ele não conseguiu Esse detalhe É Ele só tipo Falou Ai Comida para a família Aí Obrigada Mário Você está perto do 1k No youtube Eu estou Não Está com 644 Ih Mário Falta muito ainda Não Não Mas a gente chega lá Se quiser A Ana Júlia vai jantar Isso aí A Ana Júlia vai lá Olha só Bia A gente já adicionou a menina Olha O que eu salvei Para o Halloween Ah Está legal Mas o Halloween Está longe Sim né Mas a gente vai Assim mesmo Eu salvei também Esse cabelo Tem muita prova Para fazer até lá Não Desculpa Desculpa lembrar isso Não tem Mas como que não Todo mês Tem prova Não É de dois em dois meses Ah Não é mesmo É Mas lá perto Do tal do Halloween Todo mundo vai estar Fazendo prova Né O que é aquele Kitsune lindo ali Olha com isso Até Kitsune Veja Mas Você está falando Que Kitsune é lindo Eu acho bonito A gente está cheia De Kitsune hoje É né Cadê o Matheus Cadê o Detona Cadê aqueles meninos Bom O Matheus Ele saiu do meu braço Ah não O Matheus está aqui O Matheus está aí Aqui é o Matheus O Matheus não falou O Detona ele sempre Sempre entra Falta É do nada Ele chega mais ou menos Quando você sai E a gente já te segue Menina A gente não te segue A gente é amigo Gente mamãe Eu pensei A gente pode tentar Continuar a live Lá naquele computador Do Dá para só Que aí eu pego Não vou ser maluca Vou pegar o teclado Nossa Porque Meu pai apesar do computador Que eu estou usando Para fazer a live Para fazer a live dele É Só que é para o trabalho dele Não 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 é para o trabalho dele Ah é para alguma coisa Que ele está fazendo Não está Tá mas de qualquer maneira O que você acha O que meu pai acha O que o mundo acha Eu acho que depois das oito A gente precisa comer Eu acho que depois das oito A gente precisa fazer mais Hoje a Pepe está falando Palavrão aqui gente Não foi ela que disse Que era bom falar palavrão Então não A gente disse que foi jantar Deve estar jantando Com o celular na mão né Que é assim né Não gosto das coisas Que em casa né Júlia Não vou falar nada Sério Oi Tá Arme Oi A gente só me disse oi Me manda salve Arme Salve Arme Sério E ele não me mandou sozinho Aí a Fifei disse Que não está conseguindo entrar Bia A gente já te Já te segue lá Já está certo A gente te segue A gente já é amigo Mari Estou trocando meu pinguim montável O que tu oferece Você pode transformar agora Por favor Por que a Bia está chateada Qual a idade dele Do pinguim montável Você é a idade Sim Ele tem que transformar todo mundo Em adulto para fazer neon Estou fazendo um pinguim neon Eu tenho um adulto Um jovem Um jovem E um jovem adulto Porque eu estou com preguiça De nós De fazer eles adultos Então não tiver algum adulto Trocar por um jovem adulto Não é isso gente Ela não sabe Não é não É não Tipo Eu sei o que eu troco Como pinguim é Só que eu quero saber a idade dele Se for assim Nascido Não rola Tá neon A Bia é nossa amiga Por que a Bia está chorando Perna a mão aqui Lembra que a gente pesquisou A Bia e viu que a Bia era amiga Bia da mão Nunca mais vou esquecer desse nome Não lembra Né Ó pera A Bia gramada é a menina da girafa Oxe A menina da girafa Oi É a menina da girafa A menina da girafa A menina da girafa A menina da girafa É a menina da girafa É a menina da girafa É a menina da girafa Mari vem na escola Olha Tá dando treta aqui Mariana Não é a Júlia e a Fifi Explica a treta Se eu falo Não tem treta Eu quero explicada Na minha mesa agora Então Não posso perder live não Gente Aí a Bia está chateada Que não tem como Não tem como Se você é minha amiga A gente já é amiga Vi que falou Que ele é adulto Aí a Ana Júlia falou Ó da treta Maria Fernanda É muito falsa Nessa live Coisa feia Você Ih estão brigando Fé Que negócio Ainda bem que Cada mulher Tá na cidade Tem A Ana Júlia mandou um V Eu não entendi O que que é V? O que é? Um V Um V Um V Um V Um V Um V V é V Ah tá É que a Fifi Mandou você Ela disse A Júlia disse V também Mas ela me ama Gente Gente Vocês acham que eu compro Um Uma poção de montar Pra dar pra minha tartaruga Por isso que eu fiz aquela pergunta Naquele dia Só que eu ainda não perguntei Ah Tu não comprou A poção de montar? Não Você também Não sei Foi sem querer Agora Tá no momento Ela viu Ó A Ana Júlia disse que sim Não Eu hein Gente Então A Ana Júlia A Ana Peppa Na real Olha só que situação Não Tipo Hoje mesmo Antes da live Eu ia fazer Essa ponta Ana Peppa Antes mesmo Eu fiquei juntando Os pontos e O legal é que eu fiquei pensando Gente A Ana Peppa Não entra na live Por que será Mamãe Eu fiquei stalkeando Ela Vamos pensar por quê Vamos Fui pensando Se a Ana não entra na live Olha só que eu sou estranha Você não chama ela de estranha não Não Porque eu achei Que ela não entrava na live Mas aí ela comenta lá o vídeo Não sei o que Gente Como assim Olha a Paola Você pode me seguir Porque eu preciso Aceitar Ah Entendi Agora Eu tenho Pinguim R Adulto E falta então um pouco Para fazer Leão Só falta um Uai Espera aí Que mais uma Para me iludir Vamos ser iludida Ser iludida Com a Mariana Não Não rejeita ainda Calma Que eu ainda vou melhorar A minha fé Você espera A senhora Você espera Não 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 Grifo não Espera aí Espera aí que agora Eu estou em dúvida Foi a Paola Uma dúvida cruel Aqui na minha mente Eu sei que não vale A Bia Fez uma carinha feia Com o olhinho piscando Mandou outra carinha Triste Disse não Sou eu Aff Estou tomando de tensão Claro que não vai dar Ai Para com isso Nossa Bia de novo Querendo morar aqui em casa Depois eu que sou Agora eu sou mãe dela Depois eu que sou Sem esperança O que foi? Não foi Agora vem com a minha cara Não foi Eu falei com você Não precisa jogar na cara Eu sou uma pessoa Não precisa jogar na cara Amei A Ana Júlia disse que gostou Desse negócio aí Qual? Parece que não trocaram O negócio De me iludir Nossa gente O povo só me ilude Não Porque as pessoas gostam de treta Como eu não acho Não Eu falo que eles me iludem Mesmo eles não tem Tipo Deixado Nem aquela Malu Sabe do Frost Eu falo que eles me iludiram Porque eles esperaram Até os 10 segundos Eles esperaram 10 segundos Ai eles negaram Por que eles não negaram Quanto 6 segundos Se eles já estavam na cara Ah que bacana O negócio é ficar até o final Pra negar Pra dizer não Agora não quero Entendi Vai me iludir de novo A bebê é porcaria Olha a Ana Júlia Esse negócio de treta Vicky falou Mário Obrigada Te amo É Vicky Como é que foi? Não é a família Que trocou o meu Mário Relaxa Sou iludida Até hoje Nada ótimo É A Maria não tem perdido Muitos pés Ultimamente Mas antes Ela perdia direto Lembra que tu passou Dias e dias Fazendo o que? Que era mesmo Um unicórnio O que que era? Que a menina foi Te roubou na tua cara Assim depois saiu Do jogo Lembra que tu tava ali No quarto Ele chorou pra caramba Ah tá Que isso? Lembra disso ou não lembra? Ah eu não lembro disso Mas não foi um pet Só que na época Pra mim era um pet muito bom Mas Ah mas não era unicórnio Era outro pet Gente Gente Sou estã da Mari O que que é estã? O que que é estã? O que que é estã? Que audácia Roubar a Mari Não pode Ah ela é divulgada Até onde eu lembro Olindina Também já foi roubada É gente Difícil Vocês fazem Como é que é o nome do negócio mesmo? Trade né? Just trade É essa palavra aí É difícil a pessoa não ser roubada Tá? Porque sempre tem um mau caráter Pra pegar o pet do outro Trade Trade é trade Esse normalmente Ou era just trade Ou tem um novo golpe Que agora ficou menos famoso O cara a pessoa fala Vamos supor Alguém tinha uma coruja FR Aqui do meu lado Aí eu vou lá Falo Troca pro meu Viu que eu tenho Tá com uma paixa A pessoa fala Não Só troca pro gato Gato ruivo neon Aí tem uma menina lá Tipo Um pouco longe Com o gato neon Aí a gente pega o gato A gente troca pelo gato neon O que que é isso? A gente tá fedido? É isso? A gente troca pelo gato neon Pelo gato ruivo neon A gente vai lá trocar com a menina E aquelas meninas Ou eram amigas Ou era a mesma pessoa Com duas contas Aí tipo Gente Que mau caráter A pessoa tá no jogo Pra fazer isso Gente por que que você Aquele meu fedorzinho É isso? A pessoa tomar banho? Não Não é porque Eu preciso profetar Só que eu tenho Que esse cuidado Pra mim A pessoa precisa muito Não Olha só Então aí Ela disse que foi roubada também E que era o primeiro Pet dela montável Primeiro e último Ai tadinho Alguém pode me responder Se eu compro uma posição De montar pra dar Pra minha tartaruga? Então A Ana Júlia disse que sim Ah tá Então obrigada A Ana Júlia Eu tô contendo A Paula agradeceu Que a gente aceitou Ela lá Diz que nós somos perfeitas Ai fofa Então Foi o teu caso Mas o teu não era O teu era neon Era um gato neon Que ela passou dias E dias E dias Jogando Muito chateada Jogando Pra fazer um gato neon Não 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 Chateadíssima Que ela precisava Juntar vários gatinhos Pra fazer um gatinho neon Não Era quatro gatinhos neon E esse foi o caso Do cachorro mega neon Que não foi roubado Ah tá Tipo amar Amar e comentar Ah Stan É gostar E comentar Gente eu fico aprendendo Cada coisa que você Hoje no almoço Trabalhando Né Hora do almoço As pessoas Eu falei sobre O Mariana está flopada E aí Flopada O que seria flopada Aí eu fui explicar Olha só Tá vendo Tá Você não aprendeu Você explicou Uma pessoa Não Eu expliquei Do que era Então você não aprendeu Você explicou Com uma pessoa Do que era Claro que não Mas eu estou dizendo Que hoje Eu aprendi mais Alguma coisa Pra poder explicar Para os outros Ah tá Então eu vou ter Te explicado A Ana Júlia disse Vá 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 A Maria Fernanda A Fefe é Maria Fernanda Hum Malu disse Oi Mari Gabriela também Oi Tia Estã Eu acho Que é fã Ou alguém Coisa assim Ah viu Estra Bel A gente para Compra Vai ficar lindona A Marcele concorda Que é pra comprar Então vamos comprar Ó Ana Júlia disse Que perdeu o pão Da FR Chorei E depois do outro dia Consegui um neon E estava nem aí Para ele É bem assim A gente adorou Assim Amara Seguindo a Mari Amei gente Aqui ó Mari Ju Aqui no Office Enquanto Seguindo a Mari Cheque Gostei Ah tá Ai vou comprar Quem é Essa Maria Joaquim Maria Joaquim Não sei Aqui ó O Fefe disse Eu fui Eu estava Não entendi Você tirar a roupa do abacate Porque eu acho a roupa dele Manda salve O Kiko Mário que você troca por Pato marrom Gente Pato marrom Eu nunca vi Eu fiquei imaginando Ele montado Caramba Que maneiro Que eu estou agarrada Aqui Ah já tem Paolo A Marcele diz Ah que engraçado Maria Fernanda Estou amando Te chamar assim Tá boa Ana Júlia Ah a Estrobel Diz que é ela A Maria Joaquina Bia Como entra no server Então Mariana Coloca lá pra ela A gente vai colocar o link aí Ana Vieira entrou E pediu um salve Salve Ana Vieira Aí gente Oi Tá aí Bia Eu não vou segurar ninguém Foi a Ana Júlia Que explicou Como é que a gente Colocava esse Esse link Quem é muito Quem subir na minha cabeça Eu vou Eu vou largar Cadê o Detona Você também Quem subir na minha cabeça Eu vou largar Esses dias Eu participei do Meet Da Maria Amei Ah sim É Ana Peppa Ana Peppa Ana Peppa No caso em tela Oi Mariela Estamos sentindo sua falta Aqui na loja Não sei o que Não Obrigada gente Não vou comprar agora Tá Então eu compro Eu também Mori A Fefe Também disse que também No Meet Ah eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar Tá Então compra Então compra Então compra O que é que já roubrou Ai meu Deus do céu Senta se entrar Para o robô Ai meu Deus do céu Vai sobrar 700 Quantas horas Eu preciso Trabalhar Para ganhar isso É só um draminha Draminha Porque eu faço Parte da treta Ai comprei Bia disse que o link Está inválido Mas acabei de tirar o link Vai lá Acabei de chegar na live Irmãos das curiosidades Quem será o irmão das curiosidades Uma pergunta Nossa tem gente Comprou É comprou Pior que comprou O que a gente Posso comprar Manda salve Para irmãos das curiosidades Salve irmãos das curiosidades Não deu o link Além do tempo Disse oi Gostei Além do tempo Tipo uma coisa bem Futurística Eu disse Quem subisse na minha cabeça Eu ia largar Que isso gente Que violência Deixa a pessoa Depois quando o menino chegar Aí tu tira a pessoa Da sua cabeça Ah mas ficam brigando Na minha cabeça Ficam brigando Na minha cabeça Maravilhoso Ai mamãe Mari você pode Depois ver as casas Gente Parece louca 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 Não é abacate É uma tartaruga Não é um cavalo Oi Tem cavalo Não adoro Não adoro Olha lá no chat O que a Marcele disse Qual o link da Marcele? Gente Qual que é o link da Marcele? Eu amo a Mari Cheque Que bonitinha Gêmeos aquelas Lele sereia Falou Ai Lele sereia aqui Olha A Ana Júlia Tá braba Irmãos das curiosidades Também conhecem a Ana Júlia Ah Mari Você nunca me notou Me nota A Ana Júlia Engraçada Ai meu Deus Eu tô chamando a Júlia Hoje ela tá maluca Bebeu Dolly Sem ajudar Querida Ai meu Deus Eu acho que nem existe Mais Dolly Não existe mais Dolly É que quebrou A fábrica O negócio Teve uma confusão No passado Não Só não vendia Teve uma confusão No passado No período Em que vocês ainda Não eram nascidos Não Quando passava A Ana se beitando Aquele Ah verdade Dolly Dolly Era no carrossel Não era no carrossel Não era no carrossel Em qualquer Não era no carrossel Em qualquer coisa Do nada Chegava Dolly 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 Entre ali Um comercial ali Do carrossel Aparecia sempre O melhor Dolly Guaraná O sabor brasileiro Dolly 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 Ah olha só O que ela falou Aquela bebeu todinho Ah bebeu todinho Sem editar Não se pode É nascal Merchandise Merchou Não Só que também tem esse meme Do nascal sem agitar Cadê Ana Maria Fernanda Conseguiu um coelho neon Amei Não tipo Dolly Guaraná De sabor Barreleiro Aí o povo tá zoando Na mulha Aí depois Um disse É Todd Irmãos Das curiosidades Eu quero fazer Uma denúncia Eu quero fazer Uma denúncia Dedúncia Ela vai dar Uma denúncia Faz a sua Dedúncia Pronto Adopt Mesmo que não esteja vendo isso Adopt Postou um vídeo De fazer uma trade Lá com Uma administradora Outra administradora Lá E tinha Ó peraí Eu vou pedir alguém em trade Alguém que eu pedi em trade Aceita por favor Ficaria agradecida Ai minha nossa senhora Ai minha nossa senhora Ó entendeu Tão vendo que a gente tem Quatro quadradinhos Eles tinham Seis quadradinhos Não Eles tinham oito quadradinhos E eles não lançaram a atualização Pra gente Ai pra que que é isso É porque ele vai ter o ovo dino Ai o ovo dino vem dia 10 Nunca diz 10 de qual mês E qual ano Não diz de mês Mas nunca diz de ano Pois é De mês ou 100 anos Não dá né Então deixa eu voltar aqui No tempo Maria Fernanda conseguiu Cadê a folha da Maria Fernanda Acho que é essa Gente aí tu vai botar Que isso Não não Porque essa menina Não vou trocar pela tartaruga O povo tá me pedindo Fé que tô colocando Ela Júlia Botou aqui Não Ah aqui Irmãos e curiosidades Sou novo no canal Vou me inscrever Isso aí Escreve lá gente Isso aí Fê gostou né Falou treta Não sei Mari vê as casas A Paola quer que a gente vá lá ver A gente quer ver a casa de quem Que tem um castelo agora Que filha Ah vamos olhar as casas então Para de me copiar Maria Fernanda Ó Bia disse me adiciona Ih Bia A gente não tá podendo adicionar ninguém Porque a Maria não fez aquela revisão Eu tô com 3 espaços Tá com 3 espaços É bom né Você não vai estrear meu brilho brilhoso Mas eu só posso adicionar 2 espaços Mari eu queria trocar com você A abelha E o skate voador Com uma poção de montar O que? Ops Ela quer trocar uma abelha Aqui o castelo Aqui o castelo E o skate voador Olha que estrela Um castelo Eu não sei Porque eu não vou comprar um castelo O que é que era justo Hum É Ricas Entendi É Mari Não confie na Maria Fernanda Ela tá copiando o meu brilho Hum Entendi Hum Eu não sei se vocês se amam Se vocês se odeiam Se vocês Então a Vicky disse que a abelha é montável E o skate é voador Mas não tem como fazer algum skate voador Não tá no dela É voador Ah não tem como fazer um skate voador Gente conhece o Cauê Olha a minha foto de perfil Olha a Bia gosta do Tower Sabe que a Bia gosta do Tower Mari olha no chat o que eu disse Me procura por favor A Marcele lá É a Marcele que convidou pra ir ver as casas Fefe disse Você é muito chata na Júlia Olha só Fefe Ah o feixinho chegou Tá aqui Então gente Desocupa a cabeça da pessoa Porque o lugar já é cativo Isso aí Porque é uma ótima pergunta Cadê a Duísa? Ela é transporta querido Ela tá me copiando Só sabe fazer isso Não vou adivar de você para não Vicky disse Eu tenho Ela disse que tem E o tal do skate voador Me adiciona Pediu a Bia Coala Games Isso vai E oxe Manda aí o nick então pra gente Bia Coala Games Ah eu não tinha entendido quem você é Ok Júlia entrou e disse oi Oi Gente que O feixinho mudou de skin é Eu odeio ela Ela se ama essas meninas Tá lindo Impressionante Mari Seu quarto na minha casa Tá pronto Ana Júlia falou A Ana Júlia mora numa casa Eu stalkeando a menina Vi que ela mora numa casa Gente Ana Júlia Você tem uma nova seguidora aqui Entre nós Sabe Mari Me procura por favor Dica Estou na loja de poções Fina Marcel Ela tá comprando uma poção Vai lá atrás da Marcel Eu já vi ele pessoalmente Ah o Cauê Entendi Legal hein Eu não consigo entrar no server Falou Júlia Se você joga pro celular não vai Ah Júlia Se tiver no celular não vai conseguir não E os presentes Eu não sei o nome Desculpa Nossa amei vocês Vocês respondem todos os fãs Ah é verdade É porque eu tô aqui gente Tá Só porque a mamãe tá aqui Se a mamãe não tivesse aqui Ela tava no trabalho Mari não conseguia Ah Júlia não consegue entrar no server A Mari me odeia gente A Bia tá ali de novo de treta Aqui dizendo que tu não gosta dela Oxi Ela tinha me expulsado A gente nunca expulsou a Bia sabia Não sei de onde é que ela tira isso Lembra que teve aquela treta lá no tower Com a irmã dela Não sei o que A gente nunca expulsou ela Fiz questão de olhar Não 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 A gente nunca tirou ela de amizade Ah é A gente nunca tirou de amizade Eu só expulsou ela do meu server Não foi ela Foi a irmã dela Na verdade eu não expulsei só ela do server Eu expulsei todo mundo do meu server É todo mundo saiu do server naquele momento É porque eu expulsei todo mundo Que eu queria jogar sozinha gente Não na verdade tu expulsou Porque ela começou a fazer skip Skip, skip, skip Não foi? Não só eu consegui jogar skip É? Foi que eu entendi o dia da treta Ai Tô no computador A Julia disse Não Eu só cliquei todo mundo do server Porque eu queria jogar sozinha naquele momento Ou acho que eu tava em casa Odeia não a Mari Ama todos Todo mundo A gente é a Marcele Não a Bia não odeia ninguém Oi Marcele Como é que vai a Marcele? Acha a Marcele Vamos ver casas agora A gente vai ver a casa da Marcele? Não É da Ana Júlia né? É? É a Júlia que tinha um quarto lá pra mim Não sei das quantas Ah verdade Eu lembro disso Nath Também olha meu user Não adote-me Por favor A gente não vai me assustar Não Você sabe que para de gravar O que eu posso fazer? Não posso fazer nada O skate dos presentes É o skate dos presentes Falou a Vicky É gente Mas eu não Manda o link de novo lá Por favor Para a Júlia Para a Júlia entrar atrás O que você troca por item Ultra raro Item Depende de qual item Seria um item ultra raro É depende de qual item Porque o fôlego Pé de um legendário O item é um panda vermelho Olindina Olindina não é Olindina É alguém por trás de Olindina Nath Quer ir na minha casa? Perguntou Olindina Que não é Olindina Não precisa Pode ser Eu estou procurando A casa de uma menina Que o nome dela é Se eu não me engano É Nath Panda Alguma coisa Eu estou procurando A casa dela Para a gente ver Que ela te pediu Para eu ir ver a casa dela É eu lembro disso Quando a Júlia Diz que agora Está na conta da mãe dela Está dando você Nath Panda Cadê a sua casa? Vamos lá ver a sua casa? Está dando vale O seu link Ah é agora a Júlia Velasco A gente mandou de novo Mário Você é minha favorita Eu te amo Falou a palavra Ai obrigada A gente mandou no chat Olá Rosângela A Maria Fernanda Está sacaneando Ana Júlia Mãe agora Se você puder Para continuar Fazendo pedacinho Tá Espera aí Deixa eu ler até o finalzinho Aqui ó Já estou voltando Para a live Falando a Júlia Júlia agradeceu Júlia conseguiu entrar Viu com o link Que tu mandou agora É Ah viu Olindina é Luísa Sabia que não era Olindina O que você troca Por item ultra raro Perguntou Tem que saber Qual que é o item Mari você faz uma oferta Pelo meu coelho Falou uma menina aleatória Não Não tem oferta Para o coelho Não quer coelho Mari você mora Em que cidade Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ah olha só É ultra raro Neon Depende ultra raro Porque se for Não pôr da vermelho Neon Ah mas eu não consigo fazer Neon Só tenho preguiça De cuidar a mão Sou Luísa Vem na minha casa Ó Tá bom Mas antes eu vou ficar Na casa da menina Eu vou ver a casa da menina Né Que minha mãe não deixa Eu ver a casa da menina Ela vive é maluca gente Ela vive é maluca Ela vai na conta da mãe dela Volta na conta dela Minha mãe não deixa Eu ver a casa da menina Não deixa eu falar Na casa da menina Entendeu Só tem que ficar aqui Mostrando pra vocês Porque eu não posso falar Tá Tô quieta Tô quieta Ou você pode também Opinar pela casa da menina Né Tô quieta Não começar A falar com a mensagem Tô quieta Paola mora em Olímpia São Paulo Pediu pra gente ir pra lá Não vai dar agora Paola Por causa da pandemia De boa Não dá culpa na pandemia Mariana tá de aula online Posso mandar ela Pra ir Não é você querida Olha só Ela tá Não Vem pra Rio Preto Amei a casa Eu vou pra Angra dos Reis Eu vou pra Angra dos Reis Mas a Alguém tá te convidando Pra Angra dos Reis Não Mas a Angra dos Reis É bom Mas a Angra dos Reis É bom Vamos ver a casa da menina Feia Feia o que querida Ai A Ana Júlia atrou Agora eu quero ver a minha casa Eu quero ver Eu quero ver a minha casa O quarto A Ana Júlia Eu quero ver o quarto O quarto da pessoa O quarto Boa tarde Sopia Rapaelle Boa tarde Sopia Rapaelle Que não é Sopia Rapaelle Que a gente descobriu Isso há um bom tempo atrás Mas eu vou continuar chamando de Sopia Rapaelle Peraí Luísa A gente já vai na tua casa Quem é feia Também não entendi A Luísa tá chamando A gente vai na casa dela Mas a gente vai primeiro na casa da Ana Júlia Que fez um quarto Isso Se eu descobrir qual é a casa da Ana Júlia Ana Júlia cadê a tua casa? Gente a Ana Júlia É um grande gigante Cadê você Sopia Rapaelle? Abro? Sim querida Abro agora O que a gente quer ver Gente aí deve ter um Sei lá Aquele carrinho que é uma banana Um trenzinho Vem um carrinho triplo Não falei que era um carrinho? Falei que era um carrinho Não falei que era um carrinho Cadê a Sopia Rapaelle? Me segue Tá ali ó Me segue Eu tenho que saber onde é que você tá Ah tá aqui Vai vai Pode ir que eu já encontrei você Bia é muito fina Ela diz que é amiga da Natacha Panta Ui Eu também fico stalkeando a Natacha Panta Eu e o mundo né Na verdade Não Você ama Eu? Não não é só você Mas nem todos os seguidores dela Eu sou a seguidora dela Estalqueio Estalqueio É até verbo agora Eu stalqueio Tu stalqueias Ele stalqueia Nós stalqueamos Pode destaquear E ele destaqueia Ai gente Desculpa Muita coisa aleatória Não tem o que falar né Irmãos das curiosidades Das curiosidades Ai eu me lembro mamãe Olha Olha se tu se lembra Menina Menina Eu me lembro dela Ai O que é isso gente Oh my god Né Gente A casa de quem que é essa A Sofia Rapaz Ah que também ela beba Que também ela ajuda Tá Tudo bem pra Bianca Mariana Robóxio Robóxio Gente Sua mãe Esse é o tal do quarto? Esse é meu Gente Azul meu com favorito Tem roupa Como é que tu adivinhou Que azul Mãe lembra que ela até perguntou Sobre o azul Ciano Ah verdade né É que chique né Até o unicórnio do mal Olha a chique Aí já me apaixonou hein A Luisa disse que tem um carro Vamos esperar Mentira Ajudou nada Eu vou A Lelê Sereia Olha Ah tá O resto Não A Lelê Sereia falou Eu ajudei Tá faltando um pouco de imóveis aí né Não Aqui é outro A mamãe Ela não fez nem A Sofia falou assim Não ajudou não Que isso Quer dizer que agora tem treta Entre Lelê Sereia E Sopia Rapaz Gente Eu fico tão Tão Envergonhada com o meu programa Acho que tá horrível de você estar linda Adora a foto da Paola Qual a foto da Paola? Eu tenho a fotinho dela aqui Mário Meu sonho é ter Robux Coisa aleatória A gente adora coisa aleatória Utilidade Coisa aleatória Né Maria Eu vou subir em cima da casa Eu sou poderosa Eu fui em cima da casa Mamãe Pode ir né Pode subir com o negócio Amanhã eu vou fazer minha conta no Roblox Vitor falou Vitor Faz logo a conta menina É só tu colocar um link Que não exista no jogo E uma senha Juliana disse que não consegue entrar Ai Ju Põe lá por favor A gente vai colocar aqui o link Pronto Vai lá Juliana É porque tá cheio Disse o Vitor Não Não tá cheio Dizendo que o meu serve Pra ficar cheio Não tá não Não gente Só tem 14 pessoas É Personas Personas Não 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 Hoje tá difícil Hoje tá difícil Ai Essa coisa de espanhol Personas Personas A Ana Júlia ainda não decidiu Se ela é Rosângela Se ela é Ana Júlia Se ela é Sofia Rafael Ou se ela é Ana Peppa Rapaz Rapaz Que isso Para Gente cadê a Rafinha mesmo Rafinha é em Portugal Se pique Rafinha Essa ela tá dormindo Tadinha Eu parei em tempo É Ela fala rapaz Gente eu amei O que você troca Pro propulsor de avião Então o que faria o propulsor de avião Se a gente não tiver o avião É praticamente um Então eu acho que eu tenho só um propulsor de avião Olha o propulsor de avião Mamãe Mamãe Olha o propulsor de avião Ah isso aí pra mim é o pinto nome Gente O que que é isso não é? Isso aí é um Pera aí Deixa eu lembrar Isso aí vinha no docinho que a gente comprava na minha infância Então era desse tamanho Não era desse tamanho todo óbvio né Como é que era o nome disso? Teu pai vai lembrar Pum Jovem Ué eu gostei Então moço tem o tal do propulsor É Ah então A gente tem o propulsor Não achei Jamalina disse que está chateada Mari eu sei o teu código do roblão Qual o código? Bia Não tem que ir Bye bye Tchau Paola Tchau Ela tem a foto linda Não vai do nada Eu quero fazer estipa neon Mas não tem paciente Eu também não tenho a mínima paciente Fazer algum pet neon Por que aparece? Aparece por quê? Mari eu sei o teu código do roblox porque aparece Ela disse Que código? Ué deve ser o nick Mari 23242 Então ela falaria ali Ela tá Que código? Tia vai na porta A Bia tá querendo me levar pra casa dela Eu posso Eu posso na porta Luísa quer que tu vá na casa dela Já falou várias vezes Inclusive Bora lá Endereço É Manda o endereço Pra gente Não manda o endereço Pelo amor de Deus Não Ela tá aí na casa aqui No jogo agora Ai que vergonha gente Vergonha alheia Parece que ela não tá visitando casos no anote Olha a Luísa se falou aqui no roblox Ai tá bom Pera aí Pera aí O que acaba o buraco e deixa eu entrar dentro Ai meu Deus Só aqui O que acaba o buraco e deixa eu entrar dentro Ai só me tira daqui Ainda bem que o teu avatar ele não fica vermelho Só me tira 2, 2, 2, 1 Ai mais tô meu pé Não foi ótimo O que acaba o buraco e deixa eu entrar dentro O que acaba o buraco e deixa eu entrar dentro E aí é 21 Ai meu Deus Isso foi ótimo Eu te parei aqui no meu ouvido O Luísa onde é que é a casa final vai Dar uma pista pra gente Gente Olha só a Graziele tá desesperada aqui Ela tá dizendo que você troca por taparuga FR Esse menino tá fedendo ali gente Olha lá Tá saindo ali Mas gente mas parece Eu sei que não é pra vocês no hospital Eu sei Eu tô zoeira Até parece que alguém vai tá fedendo Tira esse tapa-olho Que negócio feio Não vou também falar Tira esse tapa-olho Não Hoje você tá muito alerta Sai da minha frente Fedendo eles Não Não A Julia gostou Ah pronto Agora sim Agora tá na moda Agora tá de máscara Pronto Isso aí Me derrubaram Me derrubaram Não Me derrubaram Estão por cima Peraí gente Deixa eu fazer minha roupinha Inferno Detona Ó Detona Continua saindo ali Tá sem perfume Bastante Gente Qualquer desenho Que se preze Se tiver uma fumacinha assim Verde Saindo de uma pessoa É o que? Saindo de uma pessoa Não De um desenho Vamos retratar Enquanto é tempo Enquanto ainda é tempo Aí tu tá vendo alguém De tapa-olho Peraí Quem é essa pessoa pequena? Não 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 pode Não pode Mas tu fica pequena Desse jeito Por que agora a menina Não pode ficar na tua cabeça? A menina tem até uma máscara Ah mas eu quero ficar Aí Pronto A gente muda de lugar Olha que lugar Ah entendi Agora a gente muda de lugar Mas mostra aí gente Ai meu Deus do céu Eu me divirto Não estamos de lugar Graziella ainda quer saber Se quer trocar alguma coisa Pelo Tá no GFR Os tapa-olhos saíram do chat A gente é muito maluca Ai gente O que eu posso fazer Se eu comer repolho Posso trocar com você Ó o Pedro quer trocar Graziella Ai vamos na casa da Luísa Luísa a gente precisa Ter o Nick Alguma coisa Pra ir até a tua casa O que eu posso fazer Se eu comer repolho Ai gente Minha mãe tá doente Meu pai tá sem pente Olha É uma música Elas beberam um pouco De todinho demais galera Eu também acho Luísa a gente quer Ter o Nick Filhinha Pra gente estar pra casa Ai que filho O que que é isso gente Isso sim É uma máscara Não dá essa besteira Como é que é isso A pessoa fica A garganta pequena Peraí Vai Volta aqui querido O que que é isso Ai O que que é isso gente Eu preciso dormir Corre Vai em qualquer casa Não Vai lá Peraí Vem na minha casa Ok Vamos então Tinha te pegado Olha ali A Luísa ia te pegar Pra levar na casa dela Pessoa Sai ai Do menino ai Deixa a Luísa te pegar Bonita Tá Que tá Gente Detona já volta Já volta para a sua cabeça Vem Cadê a pessoa Pronto Vamos Luísa Vai Não é pra tua casa 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 Não vai lá pra tua casa Não é pra tua casa Isso Vamos pra tua casa Isso Chega Vamos lá Disse a Luísa Gente como é que a Luísa Eu não sei que ela escreve Ela pega as pessoas no colo Ela sai correndo Eu tenho isso pra nós É a vida É Também né Hoje eu conheci Hoje eu tava em Calcumite Com alguns fãs que pegaram o código já E aí o cara Ele jogava Escrevendo o chat Não sei Não sei o que Não sei o que dia Tá Vamos lá Gente, peraí Eu sou velha Eu fiz a geografia Ah não, gente Eu já vim na sua casa Eu já vim na sua casa Não é que não, Maria Essas paredes são por aí Tem várias paredes assim Não, eu já vim na sua casa Mas eu não lembro da Luísa Não, porque eu não tava em live Ela pediu pra mim e sempre Ah, entendi Mas agora a gente quer mandar Mostrar na live No Instagram Você tem que dar mais É isso, é isso Você tem que dar mais É, parece que não é só para um live É, gostei da casa também, gente A minha casa Eu quero ver a casa Não, e você? A gente já saiu da casa Tá tudo bem Volta pra casa, Betona Coitada, tô me enganando Depois a gente volta Que casa é essa, Vana? É a casa Volta, isso Volta, volta O Detone quer ir aqui Ele tá aqui também na live? É, eu acho que sim Pô, ele tá, né? Porque ele ouve, né? Sim, é pra... É, ele ouve a gente falando Pode falar pela live Irmãos das Curiosidades E aí? Eu quero saber quem é o Irmãos das Curiosidades Ó, por isso que a gente vai na casa E vê a casa, né? Tá, desculpa Sorry Por isso que não vê a casa Ó, a Deutria tá aqui na Júlia Mas é verdade? Ela fica... Maria Fernanda também deu Então a pessoa pediu pra... Eu gostei do negócio da Netflix, hein? Então a pessoa pediu pra ir pra tal casa Aí a minha mãe vai lá Ih, eu literalmente... Não fale palavrões Não tá nem aí pra casa Eu fico como? Que isso, querida? Pede uma casa Treta, colegas É treta Não, só fiquei um pouco revoltada É tudo isso Aqui no bug Ai, já passou Cadê? Não, também não sei Me pegaram no colo Eu já fui no... Quem manda ficar pequena? Quem manda? É, pois é, então Então, recome Eu tenho uma bem parecida contigo ali, né? Só vontade de tapar o olho Pode tapar o olho Não sei Oxe Menina maluca Gente, eu gostei muito dessa sala, gente Eu queria ir aqui na minha casa O que que é isso? Ai, papi Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Ai, meu Deus do céu Eu quero ficar Que situação Gente Taquem a Mari no Rio Manda a Mari educativa Porque se fosse a minha Já saia no tapa Eu não precisava pra entender as coisas Muito bom, né? Não, não Eu tô com uma faceta na cabeça Educativa É só que, tipo Tem um tiktoker Que, tipo A conta deles é pra, assim Eu posso Eles não deixam sair da casinha, mamãe Não, eu não posso fazer nada Eu tô aqui de fora Só olhando Sai da casinha Isso quando eu olho, né? Sai da casinha É, isso quando você olha Meu Deus Para Sai da casinha Olha, a Maria Fernanda Que ela não deve gostar Dessa Maria Fernanda Ela diz que coloquei o tapa-olho Porque sua mãe ama Pega no carro Cadê? Cadê o carro? Aqui, pronto Foi Uh Fernanda, olha Falando isso Depois da tua mãe ouve isso Ah, deixa eu lhe ficar Nossa, eu tô tomando Tapas no braço Vamos dizer outra palavra Pô Tapas Então É só que tem mais contas Tiktok É tipo assim Elas colocam um vídeo legal E aí eles colocam Uma fase meio Tipo Pra mim Pra minha sua opinião É que nem Anúncio no YouTube No YouTube Eu pulo em 5 segundos Aí eu falo um negócio Eu queria Se você acha que eu vou chorar por você E eu já esqueci Parabéns Fez os oratórios, gente Fez os oratórios Fez os oratórios Eu esqueci Ah, o querido Se você acha que eu vou chorar por você Pra mim Você é que nem aplicativo Ah, então A menina Eu esqueço Depois se apaga Eu vi, eu vi esse vídeo Acho que todo mundo vai assistir esse vídeo Não assistiu, não Eu não aperto pra assistir Eu tenho certeza Para de pegar o colo, inferno Opa Inferno só pra Rafaela Verdade Eu vi que ia falar Ah, Rafa, saiu É uma ótima pergunta Acho que sim Tá vendo? Eu também Tu ficou xingando a menina Não, porque ela tava em cá Com isso, eu tava rola Ela vinha ficar na minha live Entendi Elas iam julgar Uma coisa que eu vou fazer depois Que ela vai acabar Então, quem mais falou o que Ela não vai roubar meu brilho Opa Tem uma que é assim Se sua opinião for pizza Eu ligo pra chamar Mari, mostra o inventário Guilherme querendo pedir alguma coisa Tem uma que é assim Se sua opinião for pizza Eu ligo pra chamar Pra ligar Eu ligo pra chamar Amém, gente Inferno Que isso Que violência Gente, que violência O cara vem O cara vem Eu tô rindo Olha só Ela vai roubar meu brilho E meu cargo Desiste Mari, você inventário Eu triste Porque a Mari Vai na casa de todo mundo Menos a minha Que fica bem do lado da sua Vai na casa da Bia, Mariana Tá, já passou Já passou Olha A Ana Peppa Diz que assistiu Não passou Não passou Olha, só queria mesmo Um pet montável Disse Irmãos das Curiosidades Mari, não tá xingando não, né? Pois é Faz isso Gente, isso foi épico É Cada palavra Cada palavra mais estranha Foi Então, vamos lá na casa De quem mesmo Que pediu pra gente na casa? Bia Koala Games Qual é o nick? Qual que é o nick, Bia? Vai lá e pega a Mariana no call Já que ela é uma criança pequena Oi! Gente, que negócio estranho, mano Olha só Olha só, a Vanessa Tá pedindo o link Manda lá, por favor, o link Porque daqui a dez minutos A gente vai ter que encerrar a live Porque a gente precisa devolver o computador Para o proprietário Nossa, mas esse é coronavírus Parece que o proprietário mora assim Em outro lugar Não, é sério Não, não, é sério Meu pai surgiu de um... Não sei Meu pai surgiu de um galinho Não, ele não surgiu de um galinho 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 Ana Júlia disse Não petem pet Ui, peraí, é sério, meu amor Oi, Vanessa Entra lá, por favor Essa é a luz tremenda Olha só Tá aqui o nick da Bia Beatriz A e o Mia Ui, gente Eu não entendi Mas olha aqui como é que é Ah, é Bia, Bia, Bia Volta, Bia, volta, Bia Viu aqui o nick da Bia? Bia Beatriz, ó Não, é a Bia Gente, mas tu vai entrar ali Sim, ela vai me levar Pra casa da menina Maravilhoso Da casa dela, né O que houve? O que houve? Do perfil Mari, me deixa Eu só vou na casa da menina Minha casa Que vergonha Disse a Fifi Que cara Mari Perguntou a Ana Júlia Aí a Manuzinha Tá perguntando Que troca pro galinha NR Me arrependida Troca o que fiz Vamos lá Vamos ver a casa da menina Luísa quer ir no murder Aqui pelo Então, só que não vai No murder cabe poucas pessoas Isso aí Cabe das pessoas Vou ir aí A Fins Falando a Júlia Ai, gente Olha que chique, né, mamãe? Você que pediu pra mim Na casa da menina O que você tá fazendo? Não, mas eu tô só na casa É isso Eu tô dando atenção Comprata comigo Comprata comigo Não, tô dando atenção Não, tô dando atenção Não, tô dando atenção Dando atenção pras pessoas Ai, ai, tá Gente, é um elevador? Ah, não Uma portinha Vai ser um elevador Uma porta Gente, onde é que Comprar essa Banheira oval? Oval Oval Não, pareceu o susto Que meu pai me deu Eu também sou cultura, gente Muitas vezes inútil Sim Oxi Mas também sou cultura Books São jogos Gente, parece um cinema, né? Bebidas de books Não vai ser que me parece um cinema É um cinema É um cinema É um cinema É um cinema Não, minha mãe adivinha Que é um cinema Aqui tem comida Aqui tem comida É legal, hein? Tá, vamos para o terceiro andar Ué, e não E aqueles cinemas agora Assim, tipo, que agora Tem aqui no Brasil Em alguns lugares, né? Tipo, a pessoa vai lá E faz tudo sozinha, né? Compra tudo sozinha Maneiro Lá na cidade do teu pai Tem isso Rio Grande do Sul É Gente, que bonito Olha que chique, gente Chique Talvez o lugar onde tem alguém aqui na live Também viva Também tenha um cinema Sim Só que aqui não tem, né? Aqui tem que ter a pessoa para cobrar Se não tiver Malandro vai ali Pegar pipoca e vai embora, né? Não sai comendo pelo shopping ainda Que horror Ah, que bonito Gente, bonito mesmo Ai, boa forma Não, do nada Minha mãe só Ai, agora Não, você tem que jogar, mamãe Eu gosto de cara Eu gosto de pambra Eu gosto de kitsune Eu gosto até de kitsune Um dia Um dia Sim, um dia Acho que quando eu aposentar Daqui uns 20 anos Nem vai existir o meu Roblox Um dia Não, eu falo para você jogar Não, eu falo para você jogar Um dia A gente pega um dia Que eu não vou jogar E você vai jogar Porque é mais interessante Do que ver eu jogando Sério? Aham Não tá Tanto que o povo Tanto que o povo não gosta Que você saia, né? É Em mascotes Mari, eu não entendi Eu não entendi Ah, é A Manuzinha ainda quer saber Se tu vai trocar Galinha MR Porque ela fez uma troca E você recomeu Não? Não quer ela Galinha MR? Não Não? Não Tudo bem Tudo bem Manda pedido para mim Mari Meu nick é Gui Underline Mito De uma Beatriz 006 E a banheira Fica em Mas Não entendi Bom, eu não entendi Mas talvez ela entenda Ó, a banheira Fica em Ah Sim, mascote Mamãe Ah, tá Nossa Hum Mas Mas Agora Ela escreveu Tá, tudo bem Tá escrevendo rápido Guilherme O que a gente Pessa a ele lá Em amizade? Então pede Então, né Manda o link Aqui, ó Peraí Manda o nisc Ele já mandou Guia Underline Mito Imitando alguém 005 Isso é o cinema Interessante Sabe o Corona? Tem um cara chamado Corona O que você acha? Por que ele tá sendo chamado de Corona? Nem desconfio Hum Pera, pera, pera Tô com um negócio Ó Tem várias pessoas chamadas Coronas Só que aí Quando você vai ver Elas entraram De 2018 2017 Tem Eu acho que eles entraram em 2014 Aí você pensa Sim, mas é uma cerveja Que chama Corona Não, e também E também em Portugal Corona se chama rei Não, se chama coroa Então Pois é, então Então Só que aquele cara Ele toca aquele cara Falar português, né? Foi, Guilherme Vê lá Mário 23242 Deixa eu procurar Corona Eu já Ah, tá O Detona acha que a Mari É só dele Ah, esse é o Matheus E que pode ficar na cabeça E só ele que pode pegar a Mari no colo Não, não E não Eu fico na cabeça dele Ele fica na minha cabeça Todo mundo pode se querer É, tipo, é a Mara Era cativa É, não É bem assim Tipo, é só A gente só troca cabeças Troca cabeças É bem isso, né? Troca cabeças Matheus, a gente falou aqui, né? Deixa eu tirar minha cabeça? Falando em cabeça Eu quero tirar minha cabeça Já trocou de roupa? Depois tem um monte de roupa Pra lavar na máquina A gente não sabe por quê Depois tem um monte de roupa na máquina A filha, eu fico de boa Porque a pessoa Troca uma roupa de 5 em 5 minutos Não, o povo aqui tá me roubando, gente Começaram a me roubar Irmãos das Curiosidades Que a gente ainda não sabe o nome certamente Eu sou uma bebê rebelde Não vou ficar no colo Nem na cabeça de ninguém Gente, quem é que tem aquele presente ali? Abre presente Porque a gente adora beber presente Mas não Eu sou uma bebê rebelde Ninguém vai me segurar Ou me segura Peraí, gente Ah, quer que eu abro um presente? Eu tenho vários presentes Ah, é Pedro Irmãos das Curiosidades Quer que eu abro um presente? Pedro Por favor Eita, o cara ficou gigante? Oxi Como é que é isso? A pessoa é em cima de uma casa Você joga pra fora Tá imenso Nossa, agora eu tô Tu tá meio dos cabelos, né? É, agora eu tô no pescoço dele Que não tem pescoço, né? Isso é engraçado Não tem pescoço, não Descobri que eu descobri Não tem pescoço Honeste, detona Ai, ai Nossa, veio uma bola de futebol Ai, para de correr, querido Deixa eu convidar Cabeças trocadas Deixa eu convidar a pessoa pra família Deixa eu convidar a pessoa pra família Esse pessoal é muito louco Deixa eu convidar a pessoa pra família O inferno Ó, o Benedito chegou agora Mas não é Benedito Ah, ela já tá na família Não entendi É outro nome Obrigada por convidar ela pra família Salve pro Benedito Que não é Benedito Salve o Benedito Que não é Benedito É outro nome Vavá, o Ogô Amei O Pedro Não posso vomitar pipoca Se come repolho Mamãe tá doente Meu pai tá sentente Eu tô, não sei das quantas O Pedro, tadinho Tá precisando de um pet montado Ele quer alguém pra trocar com ele Mas lembra Rosas são vermelhos Meu pijama é roxo Você quer casar comigo Eu sei fazer miojo Olha a Ana Júlia disse Mari xingando Ótimo Ótimo exemplo Sigam, crianças É vergonha Não, isso A gente fez um acordo É Se fosse lá no TikTok Denunciado Acabava ponto Acabava tudo Não, é assim É verdade Eu e a Tantã A gente fez um acordo Lembra a nossa amiguinha Aquela que disse Que tinham derrubado Ela lá no TikTok Aham Tadinha Amiguinha que nunca mais Falou com a gente Nunca mais falou com a gente Tadinha A gente fez um contrato Gente A gente fez um contrato É até assinatura dele Eu pareço Mandou pedido Pra mim Sim Gente Vai lá Já sei o que eu vou fazer Hum Vai tomar mesmo Esse negócio aí Ninguém me segura Ninguém me segura Ai Mari Eu te persigo Cuidado Ai Inteligência Tão voando aqui Ó Lá 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 Minha vez de voar Gente Tem uns bichinhos Muito estranhos Que voam Vamos combinar De onde O que é Ele O que é O que é O coala O coala Que voa Né Isso é coisa de desenho animado Ninguém te segura Tenho a mansão Imóvel Sou pobre Como assim? A mansão imóvel é a cara É Você não é pobre Você pode ser até considerado rico Ninguém te segura Sim Sou pobre gente Disse o Pedro Não é nada Para de chorar Nossa Não Acho que é uma moça que é Tudo a ver Um canguru que voa Um cachorro que voa É né Coisa de desenho animado Não Tudo a ver Um milhama que dá pra montar Um cachorro que dá pra voar Depois que inventaram A tal da poção de voar Né Ninguém segura o pato O pato voava baixinho Agora ele voa alto O que? Essa perda foi tão ruim Que foi até boa Tão ruim que deu até pra gente vir Não, não Essa não Essa perda foi tão ruim Que foi até boa Tá vendo? Olha só Ana Júlia Eu disse que vai ganhar uma estrela amanhã Ninguém me segura Vocês estão ouvindo que ninguém me segura Peraí Agora 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 Continua chorando Eu não sou nada comparado a vocês Ou você é tudo comparado a vocês Não Pedro Para com isso E essa pessoa Como é que é isso Como é que é Vamos embora Vamos embora É um dentão Embora junto gente E antes do B Vem M Ops Olha a treta Ana Júlia Depois ela fica de castigo Dois dias Não sabe porquê Não sei Porque eu confio nunca É Pois é E a Ana Perguntou Qual o seu nome Mário 123242 Gente Quem tiver coruja Minha oferta Uni do mal FR Estrela do mar Um gato ruivo Rã E ovo alce Tem que ser R Ninguém me segura Quem me segura Eu vou sair Ah olha a hora Mariana Ih já passou o nosso horário Ninguém me segura Então gente Vamos precisar dizer adeus Quando eu digo Que ninguém me segura Infelizmente Isso aí Né Porque a gente precisa Devolver aqui O computador ali Gente Você é muito Má Chata E é Por que que a Luísa Tá xingando A live vai acabar Vai Ana Júlia Ah porque É porque eu não quero Que ninguém me segure No colo Ah tá Então tá Gente Olha só Muito obrigada Pela companhia Vocês são muito fofos Né Mariana Então Beijo pra todo mundo Boa noite Estudem Estudem É O que mais Obedeça pai e mãe Bebe bastante E usa máscara Quando sair Beijo Boa noite